Isso não me envergonha, isso só me enaltece, porque eu tenho orgulho do amigo que eu tenho, eu tenho orgulho do governador que eu tenho, que queria estar aqui conosco, mas por força da legislação eleitoral ele não pode estar presente. Mas nós aqui o representamos muito bem, e aqui do lado do leite, que aqui o nosso sonho também é ter um posto policial, mas já está pronto, e nesses próximos 30 dias será direcionado um efetivo para Caxias, como será direcionado também mais um, mais um veículo para poder comandar uma viatura policial, para poder contribuir com a nossa segurança pública. E também quero aqui relatar que de acordo com o leite, nós vamos ter o quarto distrito policial, que aqui no povoado do Brejinho, a quarta delegacia nós vamos ter no município de Caxias. Isso tudo é investimento, trabalhado pela Câmara Municipal de Caxias, pelos vereadores, pelo prefeito, pelos secretários, juntamente com todo o órgão do Estado. Dessa forma a gente consegue cada vez mais contribuir. E vocês que acreditam na nossa gestão, vocês que sonham com dias melhores, vocês que acreditam que Caxias possa sim ser referência como sempre foi, porque aqui eu digo aos secretários que Caxias foi o único município que pagou na educação décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto e décimo sétimo salário. E eu já anunciei para o mês de julho o décimo quarto salário para todos os funcionários da educação de Caxias. Vigias, reladores, merendeiros, todos os profissionais. E também disse que não achava justo, que aqui tem um público secretário, que quando nós acordamos, encontramos a cidade limpa, que não são nossas vadeiras e galizas, e que nunca foram bonificados. E eu já autorizei para o mês de julho, pela primeira vez na história de Caxias, um abono salarial para todos aqueles que mantêm a limpeza pública de Caxias. Isso é compromisso, isso é responsabilidade, isso é confiança com a gestão a nível de governo que eu tenho. Muitas vezes eu digo aqui o retrato. Quem acredita em mim, quem aposta em mim, sabe que eu procuro o melhor caminho para o nosso município. E o nosso melhor caminho é a parceria com todos que fazem o governo do Estado. Que Deus possa abençoar. Mas eu quero aqui enaltecer e finalizar meu discurso em nome de uma pessoa que eu não poderia esquecer jamais. Que foi o entusiasta de tudo isso. É o nome que leva essa unidade básica de saúde. Talmir Rosa. Meu irmão, que Deus o levou pela Covid-19. Eu disse que enquanto eu lutei pela Covid, eu fui o que tive mais prejuízo em Caxias, porque foram três na minha casa. Mas foi um sofrimento. Como aprendizado, para a gente possa cada vez mais estar lutando para defender esse povo caxias. E eu tenho certeza que esse nome Talmir Rosa vem enaltecer, vem valorizar aquele que ama a cidade, que amou a cidade, que trabalhou pelo seu povo. Que realmente Deus possa abençoar cada um de vocês. E que essa unidade básica de saúde possa ser o início de salvar a vida de centenas e milhares de pessoas. E agradecer ao Estado por ter sido esse parceiro. Parceiro daquele que acredita nessa gestão. Muito obrigado. Muito obrigado. E as palavras se falam pequenas. De tudo aquilo que o nosso governador, que o senhor secretário tenha feito. E tenha certeza e convicção que aqui você não tem parceiros. Aqui você tem um povo apaixonado pelo Estado. Um povo irmão. Um povo australheiro. Acima de tudo convicto dos seus compromissos. Muito obrigado. E que Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.